A vacinação já começou o processo, vou mostrar pra vocês a estrutura que foi montada aqui no posto de vacinação, tá? Olha só, todo mundo aqui já tá posicionado pra receber as pessoas. A vacina Pneumo 23, ela protege contra uma bactéria específica que é a Pneumococo, né? Ela causa várias doenças graves, como pneumonia, meningitis e outras doenças. Essa vacina, ela tá disponível de forma gratuita na rede municipal, mas ela é indicada para pacientes com condições específicas e é por isso mesmo que existe todo um protocolo pra receber a dose. Só que nesta quarta-feira tá acontecendo esse mutirão, essa força-tarefa que vocês estão vendo, justamente pra que quem precise não tenha que passar por todo o processo, por todo esse protocolo. Eu tô aqui com a Thaís Pereira Santos, que é a enfermeira de imunização de Aparecida de Goiânia, e ela vai explicar como é que funciona, então, normalmente. A pessoa, ela passa por todo um processo que demora, né, Thaís? Bom dia. Bom dia, Michele. Bom dia, Nayara. Bom dia a todos. Esse processo normalmente acontece aí cerca de 60 dias, então o paciente chega na unidade, monta o seu processo, trazendo toda a sua documentação, e espera cerca de 60 dias pra ser liberado. Portanto, hoje, você já sai daqui já vacinado. Então, o paciente vem, traz os documentos, já passa por uma avaliação médica, e já sai daqui imunizado e protegido contra a Pneumo 13. Pneumo 23, perdão. É isso que a gente tá vendo, inclusive, Nayara. Olha, toda a estrutura foi montada, ali nós temos uma paciente que tá conversando com as atendentes, e logo depois ela passa aqui pra mesinha do lado, onde ela vai conversar com a médica, e daqui vai direto pra sala de vacinação. Mas eu quero saber, Thaís, quem é que pode se vacinar? A gente fala assim, ah, são pessoas com comorbidades. Não são pessoas com comorbidades? Explica isso. São pessoas que têm alguma imunossupressão. Então, todo paciente acima de dois anos de idade, adolescente, adultos, idosos, que tem alguma imunossupressão, possa estar vindo se vacinar. Então, o que é o imunossupressão? É o paciente que tem diabetes, HIV, AIDS, transplantados, renal clônico, cardiopata crônico, que faz tratamento com comioterapia, que faz tratamento com radioterapia. Então, esses pacientes podem vir se vacinar. Agora, tem que tomar mais de uma dose? Qual que é o intervalo dessas doses? E agora me surgiu essa dúvida. O paciente que toma uma dose aqui hoje, ele vai ter garantido esse reforço? Sim, o paciente que toma uma dose hoje, ele tem o direito da sua segunda dose, que é a partir de cinco anos, contando com a data de hoje. Então, ele tem sim a garantia dessa segunda dose. Então, daqui a cinco anos, ele pode vir, que a vacina dele estará aqui para ele tomar o seu reforço. Thais, eu vou te pedir licença rapidinho, só para a gente mostrar aqui, Nayara, o pessoal que já está se preparando para tomar a vacina. Oi, bom dia, licença. A Elisvânia, eu estava conversando com ela antes da gente entrar ao vivo. A senhora veio justamente para tomar essa vacina, estava precisando dela? Isso. Qual que é o caso da senhora? Eu tenho o CA de mama, isso. E aí o médico receitou, quais os documentos você trouxe aqui? Eu trouxe a biópsia, né, com o laudo médico, o resultado da ultrassom também, que fala sobre a classificação do Benhardt, e a imunohistoquímica que determina o tipo de câncer. Agora, Elisvânia, você já tinha tentado tomar essa vacina antes, não conseguiu, como que foi? Não, ainda não tinha, porque o médico, como o meu tratamento está inicial, eu descobri esse câncer há uns quatro meses, iniciei agora a quimioterapia tem um mês. Eu vou para a próxima sessão esse mês. Então, eles estão me passando essas informações. E aí, ontem eu vi pelo Instagram da Prefeitura, né, que ia ter esse mutirão e resolvi vir. Agora, se tivesse que esperar o prazo normal, que são 60 dias aí no mínimo? Ah, e estava difícil, né? E até isso aí, com certeza. Então, a gente tem que aproveitar e se imunizar, né, para prevenir o máximo que a gente puder. Elisvânia, boa sorte. A gente vai acompanhar aqui na área a Elisvânia, mas eu perguntei justamente os documentos que ela trouxe, que era para tirar essa dúvida. E a Thaís vai poder explicar mesmo. Quem estiver em casa, que viu que se encaixa, quais os documentos traz? Ela vem, a pessoa pode vir aqui, trazer quais documentos, Thaís? Então, o paciente, ele pode vir e trazer o seu cartão de vacina, documentos pessoais e algum lado médico ou exame que comprova a sua necessidade, a sua imunossupressão. Então, pode ser exames não tão recentes, pode ser qualquer exame que comprove isso. Assim que ele chega aqui, ele vai ser avaliado pela nossa médica, que está hoje de plantão, e ela vai passar essa avaliação, verificar, já fazer o pedido, ele já sai daqui, já vacinado. Obrigada, Thaís. Então, só atualizando o pessoal de casa mais uma vez, a vacinação vai estar acontecendo das 8h agora da manhã até as 18h aqui no centro de imunização. Ah, fiquei interessado, mas acho que vai ser complicado eu ir até aí. Vai que eu chego aí e eu não encaixo no grupo que pode ser vacinado. É só ligar no número 3545-5868, viu, Nayara? Eu vou repetir para o pessoal ligar e perguntar se a doença dele se encaixa no grupo. 3545-5868.